Você aí que está assistindo esse vídeo, me responda com toda sinceridade. Tem como não gostar de pizza e sorvete? Sim, é impossível. Há uma diferença entre você não poder comer esses alimentos e não gostar deles. Eu tenho uma teoria na vida de que quem não gosta de chocolate não pode ser uma pessoa confiável. Sim, eu vou até me ajeitar na cadeira porque essa é uma opinião polêmica. Mas não dá pra você confiar em pessoas que não gostam de chocolate. A regra é quase a mesma para pizza e sorvete. Todo mundo gosta desses alimentos, ou quase todo mundo gosta desses alimentos, incluindo os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional. E a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, muito amigona de todo mundo, muito colega, muito brother. De todo mundo, decidiu fechar uma parceria com uma empresa específica, ou uma fabricante específica de alimentos que vão para o espaço, para enviar um belo arsenal de comida para esses pobres abnegados cosmonautas ou astronautas que ficam lá na Estação Espacial Internacional. Uma nave foi para o espaço, chega nessa semana para a Estação Espacial, onde vai transportar para os membros da equipe que estão no espaço várias pizzas, quilos ou litros de sorvete, chame do que quiser, e até barras de fruta congeladas. Esse pedido não é incomum. Os astronautas que fizeram esta encomenda para o iFood do espaço o fizeram pela ocasião da Semana do Dia de Ação de Graças, o feriado mais importante para o norte-americano, que acontece na última semana de novembro. Então, pelo menos, eles vão ter um banquete espacial, como eu posso dizer, condizente com a nobre missão deles estarem no espaço. O mais interessante de tudo isso é que não só foram os alimentos, mas também foram algumas bactérias para eles fazerem o estudo do comportamento dessas bactérias no espaço. E essas naves que foram para o espaço, agora elas vão levar um tempinho para voltar, porque todo o lixo que ficou na Estação Espacial durante o tempo onde ninguém foi visitar eles vai ser recolhido, armazenado nas naves e voltar para a Terra. Isso mostra uma NASA, como eu posso dizer, consciente da sustentabilidade do espaço, porque você não vai... não é porque é lixo espacial, não tem ninguém no espaço, você vai jogar tudo no espaço porque pode acontecer algum problema, mas também consciente do bem-estar dos seus astronautas que estão em missão para pesquisa, desenvolvimento, descobertas e passear no espaço, porque todo mundo merece fazer isso de vez em quando. Isso é bacana, eu considero uma forma muito interessante de oferecer a tecnologia para quem precisa, além do que isso no futuro vai se resultar em algum desenvolvimento interessante para nós. Quem sabe, finalmente aquela coisa de fazer a pizza em 30 segundos ou 15 segundos, como o De Volta para o Futuro 2 prometeu para 2025, e se... Black & Decker, né? Acho que era Black & Decker da fabricante, ou White Western House, sei lá. Se não cumprirem com essa profecia, eu vou ficar muito chateado, porque a gente já não tem o Skate Voador no 2015, né? 2015 que ele volta para o futuro, né? Isso, 2015, antes que me xingue. O Martin McFly viaja para o futuro em 2015. E não temos o Skate Voador, não temos a pizza que fica pronta em 30 segundos, não temos a Coca-Cola naquela garrafa foda, não temos... o máximo que temos é o tênis que amarra sozinho, e ainda assim a Nike entregou com atraso. Então é um problema. Poderia acontecer dessa pizza instantânea ser desenvolvida com essas viagens para o espaço agora que estão mandando comida de verdade para a Estação Espacial Internacional. Vamos lá, galera! Vamos, time! Vamos lá, vamos desenvolver comida que fique pronta o mais depressa possível para saciar a nossa fome. E a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Sim, titãs. Para mais informações sobre o mundo da tecnologia, pode acessar o tarik.ht.net para ficar perdendo as notícias. Acesse o eduardmoreira.com.br para ficar sabendo do meu mundo de tecnologia. Tem um post diário totalmente autoral daquilo que eu penso sobre tecnologia e sobre a vida também, sobre o mundo, enfim, sobre as coisas que eu gosto. Pode me seguir no Twitter no arroba oeduardmoreira, se inscreve nesse canal de vídeos, clique na sineta para receber as notificações, porque só clicando na sineta como um inscrito e recebendo as notificações é que você fica sabendo sobre quando um vídeo novo chegou ao ar. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima! Tchau!